Sociologia da Educação, Campo de Conhecimento e Novas Temáticas Maria da Glória Ghosn Resumo O artigo aborda fundamentos teóricos da Sociologia da Educação, apresentando autores e temáticas contempladas. Tem um objetivo básico fornecer ao leitor uma visão da Sociologia da Educação como campo de conhecimento. O objetivo é também contribuir para a formação dos docentes que atuam na disciplina na Escola Básica Brasileira. Para sua organização, consideraram-se na abordagem de vários autores da Sociologia da Educação, clássicos e contemporâneos, o foco metodológico, os sujeitos, objetos e as temáticas tratadas por eles. Ao final, apresenta-se um breve cenário do desenvolvimento da Sociologia da Educação no Brasil. Como disciplina curricular e as influências dos autores mencionados no conjunto do texto, nas atuais abordagens. Palavras-chave Sociologia da Educação Novas Temáticas na Sociologia da Educação Ensino de Sociologia Sociologia Apresentação Abordar a temática da Sociologia da Educação, na atualidade, leva-nos a inúmeros desafios. O campo é vasto e diversificado. Neste artigo, optamos por focalizar três questões básicas a saber. Primeiro, a contribuição de alguns autores clássicos e contemporâneos na construção da Sociologia da Educação, como disciplina e campo de conhecimento. Segundo, fazer um mapeamento das novas temáticas que têm sido contempladas na disciplina Sociologia da Educação. Observaremos que os temas tratados variam segundo o tempo histórico dos territórios onde se localizam os processos educacionais, alterando as agendas de pesquisa e ensino da disciplina. Terceiro, apresentar uma breve retrospectiva histórica do ensino da Sociologia da Educação no Brasil, pontuando autores e abordagens adotadas, considerando a importância do retorno do ensino da Sociologia como componente curricular da escola básica, no nível de ensino médio no Brasil, e a necessidade de formação de profissionais docentes para atuarem na área. O texto demonstra que, ao longo do século XX, muitos teóricos debruçaram-se sobre a área da educação e adensaram o campo de estudos e pesquisas da Sociologia da Educação. Observaremos nas análises dos autores destacados que existem vários enfoques e abordagens dentre as quais as correntes positivistas, sistêmica, funcional, a histórica marxista, o estruturalismo construtivista, a teoria crítica, o posmodernismo e a abordagem dos pragmatistas. Não estamos preocupados com o enquadramento dos autores e nem com sua sociologia. Apenas selecionamos alguns dentre os principais teóricos, muitos deles sociólogos, a maioria do exterior, que pensaram e contribuíram para o campo da Sociologia da Educação. Aportes sobre a Sociologia da Educação Clássicos e Contemporâneos Os estudos clássicos registram que foi ao longo dos séculos XVIII e XIX o que ocorreu o grande debate sobre o pensamento social e a reflexão sobre a sociedade contemporânea da época, nas obras de Rousseau, Saint-Simon, C. Fourier, R. Owen, J. L. E. Hegel, T. Ricardo, Karl Marx, Auguste Comte, etc. Este último atribui à educação o papel de libertar a humanidade da religião, assim como a da filosofia corrente. Estima-se o surgimento da Sociologia como ciência particular da educação por volta de 1870 na França, visando estudar o papel das instituições oficiais de educação, a função do grupo de ensino, a força da tradição e as alterações educacionais. Sabe-se também que um dos pais da Sociologia Francesa, Émile Durkheim, foi um dos primeiros a teorizar sobre a Sociologia da Educação. A ideia central de Durkheim ao propor a Sociologia no campo da educação era preparar as novas gerações para uma nova civilização. A educação para ele significava o mesmo que socialização e tinha por objetivo formar o ser social. Além de Durkheim, encontramos também, em outros clássicos do pensamento sociológico, como Weber, Fundamentos para o Estudo da Sociologia da Educação. Para Weber, em 1982, a educação tem o papel de apropriação de bens culturais, desenvolver códigos simbólicos e processos de escolarização, socialização. Ele considerava a educação uma dimensão dos processos de racionalização da sociedade moderna. No pensamento filosófico e sociológico das primeiras décadas do século XX, Karl Mannheim deu seguimento às abordagens de Weber, desenvolvendo propostas do campo da intervenção e planejamento na área educacional. Preocupado com a educação para a formação de cidadãos numa ordem democrática. Mannheim via uma dupla função na escola. Contribuir para a manutenção da ordem, mas também para alterar esta ordem, formando agentes de desenvolvimento social via planejamento racional. Mannheim Steward, 1972. Nober Elias, 93, também contribui para o debate, no sentido amplo da educação, ao abordar a formação do ser humano e elaborar vários argumentos para uma teoria do processo de civilização. Este processo realiza-se via relações sociais de interdependência entre as pessoas. Não é homogêneo e nem retilíneo. É um processo longo, lento, prolongado, que pode ter avanços, mas também retrocessos. Depois da Primeira Guerra Mundial, os sociólogos da corrente do interracionalismo simbólico, alguns filiados à antiga escola de Chicago, detiveram-se no estudo do papel da educação na vida dos indivíduos. O interracionismo, ao tratar de questões como a importância dos laços e vínculos, as interações e compartilhamentos, os processos de cooperação, conflito, segregação, etc., contribuíram, décadas mais tarde, para a renovação da agenda temática da sociologia da educação, quando temas decorrentes de identidades culturais, étnicas, sexuais, ganharam centralidade, tanto no estudo da sociedade e das formas de educação existentes, como no estudo das escolas propriamente ditas. A sociologia da educação teve muitos seguidores na corrente marxista. Dentre seus inúmeros enfoques e autores, sabe-se que Marx situava a educação no campo das relações sociais, dentro de uma sociedade dividida em classes sociais, enfatizava o processo de trabalho e seu caráter educativo. Esta abordagem será ampliada no século XX por Gramsci, que cuidará de aspectos da formação dos indivíduos e seu papel na sociedade como intelectuais. Manacorda, em 1990 Gramsci contribui para a reflexão sobre o papel da educação ao destacar a cultura e seu papel para as transformações sociais de uma sociedade. A cultura popular e a relação dos intelectuais com o povo são parte de uma análise política e cultural da sociedade. A educação é vista como parte da disputa pela direção ideológica da sociedade. A escola defendida por Gramsci deve contribuir para uma formação unitária, abrangendo a educação tradicional com forte conteúdo lógico, conteúdo teórico, literário, filosófico e científico, porém voltada para o trabalho prático. Com isso, ele propõe a superação da divisão entre a formação livresca, teórica, abstrata para as elites e a formação utilitarista e tecnicista para os trabalhadores e demais componentes das camadas subalternas. Na abordagem marxista, após 1950, Louis Althusser teve grande influência nos estudos sobre os sistemas escolares ao relacionar ideologia e educação segundo uma visão estrutural. A escola é analisada como um dos principais aparelhos ideológicos do Estado, difundindo ideologias de aceitação de formas de dominação existentes, mera reprodutora de uma ordem social dada pelo lugar que os indivíduos ocupam no sistema de produção, Althusser 1985. Nos anos de 1970, dois franceses deram sequência à concepção de críticas ao sistema escolar na linha do materialismo marxista, Roger Stablet e Christian Baldelot. A escola é vista, por eles, como reprodutora das desigualdades da sociedade de classes. Distinguem as escolas em dois tipos, uma para os filhos da classe empresarial e outra para os filhos de classe trabalhadora. A escola seria também reprodutora da ideologia, repetindo valores, ideias e a cultura do mundo empresarial. A linguagem é vista como meio de difusão desta ideologia dominante. É por meio dela que a escola marginaliza as crianças de origem pobre. Em segundo, a abordagem de Stablet Baldelot constitui a forma mais elaborada de visão da escola como instituição a serviço da classe dominante, que acaba reproduzindo a sociedade de classes. Mexenas, 1988. Na atualidade, destacamos das contribuições para a sociologia da educação no referencial marxista, a obra de Stephen Messaros. Ele considera a educação uma dimensão do ser social e não uma etapa específica da vida dos indivíduos. Propõe que a educação deve ser pesquisada e planejada como uma forma de sociabilidade livre da alienação e não a perpetuação do indivíduo do capital e das sociedades capitalistas. Um de seus livros mais conhecidos institula-se A Educação para Além do Capital, de 2002. Messaros combate a lógica do capital que trata a educação como um serviço voltada para o individualismo do ter, a posse e a propriedade via o consumo e não do ser, por meio da convivência e do desenvolvimento livre dos sentidos. Pileti Praxades, em 2010. No Brasil, vários autores também atuam ou atuaram no campo da sociologia da educação segundo o paradigma marxista. Alguns deles serão mencionados no último item deste artigo. A teoria crítica da escola de Frankfurt ao longo do século XX também contribuiu para a construção do campo temático da sociologia da educação, abordando as formas de controle e de dominação existentes na sociedade e as possibilidades de alternativas via cultura. Autores como Theodor Adorno, Mark Hockenberg, Marcuse, Gürgen Habermas e Alex Honneth refletiram sobre a sociedade e os processos de aprendizagem e reprodução do conhecimento. Alguns deles detiveram-se especificamente no sistema educacional escolar. Adorno trata da educação para a emancipação, preocupado com a barbárie predominante na sociedade ocidental, onde a indústria cultural e seus meios de comunicação produzem contínua banalização da vida humana, ocupando os sentidos dos homens na saída da fábrica à noitinha até a chegada ao relógio de ponto na manhã seguinte. Adorno Hockenberg, 86. Ele afirma que o processo de secularização da cultura moderna com a eliminação do pensamento mítico e da prática mágica não levou a um desencantamento que representasse a emancipação em relação ao medo da cultura, da natureza e ao desconhecido, a um esclarecimento. A humanidade, ao invés de entrar em estágio verdadeiramente humano, afundou-se em uma forma de barbárie. A sociedade de massa veio acompanhada de progressos tecnológicos que se tornaram meios de desagregação social. Os indivíduos devem se adaptar às demandas do mercado e, ao fazerem isso, negam suas possibilidades de emancipação. A vida social passa a ser marcada pelo individualismo. A busca do novo é constante e, para tal, a destruição do existente torna-se a alavanca do próprio sistema de produção. Oculto a produtividade e a criatividade, o consumo e acúmulo de mercadorias e a aquisição de propriedades são metas ideais da realização humana. A racionalidade dos indivíduos passa a ser utilizada para administrar este novo mundo. Neste processo, o sistema escolar age como elemento reiterativo dos novos valores. Segundo Bruno Pussi, Adorno propõe que a escola citação Tomem em suas mãos o processo de formação cultural que favoreça o esclarecimento, a reflexão crítica e as formas de resistência ao império de cada vez mais dominante das máquinas sobre as pessoas, pois o progresso da ciência e da tecnologia caminha em sentido oposto ao progresso da humanidade das pessoas e fortalece um modo de ser acrítico, pré-reflexivo, não racional e não espiritual. Pussi, 2006, fim da citação Adorno propõe uma auto-reflexão crítica sobre o processo educativo escolar, visto como o sistema de violência sobre os alunos em que os educadores são formados com uma racionalidade que favorece as virtudes do capital, o cálculo, a eficiência, a precisão em detrimento da formação humana. A escola deveria, para Adorno, favorecer o esclarecimento, a reflexão crítica e as formas de resistência contra a tirania do capital. Em suma, a escola deveria favorecer uma formação para a emancipação, para fugir da barbárie. Marcuse tratou de um tema muito debatido e polêmico na atualidade, no campo da educação, o uso das tecnologias e as formas de controle social. Ele insistia numa teoria crítica da sociedade em que a economia não bastava para explicar a acumulação capitalista, pois havia necessidade também da política. Argumentou que o nexo entre cultura e sociedade era essencial para aprender a realidade humana em dada construção social e histórica. Em 1964, Marcuse publicou O Homem Unidimensional – Estudos da Ideologia da Sociedade Industrial Avançada, um verdadeiro best-seller dos anos 60. Sua contribuição à sociologia da educação refere-se à análise que faz do progresso do processo de produção do conhecimento e o papel da tecnologia. Ele analisou, de um lado, as transformações do moderno operariado industrial e, de outro, as transformações nas formas de vida sob o impacto da revolução tecnocientífica, tanto na sociedade como nos indivíduos isoladamente. Assinalava que a organização tecnológica da sociedade capitalista impedia os sujeitos de se organizarem coletivamente com motivações críticas em práticas emancipatórias, gerando praxes transformadoras. Assinalava também que os agentes da transformação social seriam os outsiders do sistema de benesses do capitalismo. Esses outsiders eram as minorias étnicas e os que rejeitavam as regras do sistema capitalista como os estudantes e grupos tidos como apolíticos. Estes outsiders serão, no final do século XX, o novo campo de interesse da sociologia da educação, na figura, por exemplo, dos imigrantes e suas lutas no contexto das políticas globalizantes. Marcuse, nos anos 60, concluiu pela existência de uma nova racionalidade técnica que se expressa pelo uso das tecnologias como forma de controle e coesão social, a tecnologia se transformando em um novo sistema de dominação. Marcuse era tecnofóbico, ou defensor de uma volta ao tradicional, ou pré-científico. Ele advogava que a realização do telos da ciência deveria ser a melhoria de vida humana. A ciência e a técnica tinham de ser vistas como frutos da atividade humana com caráter político e histórico, e, portanto, não como apolíticas por sua cientificidade. Habermas, outro frankfurtiano, retoma a questão do papel da educação na sociedade contemporânea a partir de dois temas. A formação das identidades dos indivíduos e sua capacidade de agir. Afirma que as identidades se formam nas relações sociais. Elas dependem das interações dos indivíduos como portadores de características físicas, afetivas, sexuais, culturais, étnicas, etc. A construção dessas identidades depende de processos de aprendizado de normas e valores e da capacidade de reflexão dos indivíduos na vida e em sociedade. Por isso, os processos reflexivos são fundamentais. E Habermas preconiza que o currículo escolar deve atender a este ponto, deixando de priorizar o conhecimento legitimado pelo costume e tradição, estimulando o conhecimento gerado por meio de processos reflexivos, onde haja diálogo baseado na argumentação livre. A reflexividade e o diálogo devem se estabelecer entre educadores, educandos e suas famílias. Habermas 83 Portanto, deve haver relações intersubjetivas entre os agentes do processo educativo pautada na reflexão e na argumentação. A busca do contexto e entendimento das situações de conflitos só é possível via processos dialógicos. As identidades tratadas por Habermas geram competências intersubjetivas adquiridas também em processos de aprendizado linguísticos, cognitivos, interativos, habilidades para conviver com o outro, com o diferente ou com as diferenças, etc. Habermas desenvolve uma série de estudos sobre os processos interativos, o uso da linguagem e os processos de aprendizagem e integração das identidades individuais à identidade coletiva. Desses processos, destacam-se o agir comunicativo, que poderá superar condicionamentos e viabilizar a emancipação humana. Axel Honed, em 2003, tem sido, neste novo século, na escola alemã, uma referência no campo da educação, especialmente em algumas questões das novas temáticas da sociologia da educação, a exemplo do reconhecimento das diferenças e diversidades culturais. Tendo como base uma abordagem psicossocial, ele desenvolveu uma teoria da luta por reconhecimento, com base no interacionismo simbólico de George Mead e nas formas de reconhecimento de Hegel, amor, direito e solidariedade. Honed elabora o que denomina a forma de reconhecimento recusado nos âmbitos físico, moral e social dos indivíduos e constrói uma teoria sobre os efeitos do não reconhecimento, que leva às ações coletivas de protesto ou resistência. Os conflitos têm para Honed um papel educativo na sociedade. Eles indicam as áreas em que não há respeito ao outro, não há reconhecimento do outro como um igual e os problemas daí recorrentes. O reconhecimento seria uma luta por ampliação de direitos. Ao lutar por sua autorealização e seu reconhecimento, os indivíduos estão trabalhando sobre e com os conflitos existentes. Os movimentos sociais surgem dessas relações de conflito. A luta por educação, por exemplo, é parte da luta por reconhecimento. No campo da sociologia da educação, um dos teóricos de maior influência na análise do sistema educacional a partir de 70, em várias partes do mundo, é Pierre Bourdieu. Ele retorna os aspectos tratados por Weber relativos aos bens culturais, relacionando-os à teoria do poder e formas de dominação, assim como na formação do capital cultural na vida dos indivíduos. Ele dialoga com o estruturalismo quando afirma que existem no mundo social estruturas objetivas construídas socialmente que podem dirigir a ação e a representação dos indivíduos, mas, ao mesmo tempo, ele pensa na autonomia desses indivíduos, denominados agentes, que detêm hábitos, influenciando a capacidade de agir e pensar de forma diferente daquela na qual fui educado. Isso decorre porque existe sempre a possibilidade de acrescentar elementos novos à experiência na vida prática, de forma a transformar condições herdadas. Por tudo isto, ele chegou a chamar sua abordagem de estrutural construtivista. Bourdieu propôs o estudo da ação pedagógica escolar para desvelar os mecanismos de dominação simbólica que legitimam a reprodução das hierarquias que estruturam a ordem social. Bourdieu-Passeron, em 92. Ele afirma que as desigualdades entre os alunos de uma escola não deveriam ser buscadas no desempenho deles, mas sim nas desigualdades sociais e culturais fora da escola. Os sistemas de ensino apenas as reproduziam. Para ele, tão importante quanto a escola é o papel da família na socialização das crianças e adolescentes. A família é fundamental na formação do capital cultural simbólico das crianças. Esse processo depende também do lugar desta família na estrutura social que Bourdieu denomina campo estruturado de posições. A escola legitima o capital cultural das crianças e também legitima quem não o possui, reforçando a desigualdade. Mas Bourdieu não realiza uma análise de mera transposição mecânica de condicionamentos herdados ou adquiridos. Conforme já mencionamos, ele destaca nos indivíduos denominados agentes o conceito de hábitos. O campo estrutura estrutura o hábitos via representações simbólicas interiorizadas pelos indivíduos em virtude de suas condições objetivas de existência, criando uma memória individual e coletiva. Mas este processo também torna os indivíduos detentores de disposições resultantes de experiências biográficas. Leiam-se disposições como atitudes, competências, formas de perceber, etc. Portanto, os indivíduos não são meros autômatos, nem seres racionais frios. Há o hábitos. Bourdieu, em 98. Um breve voo sobre a sociologia da educação no século XX não pode deixar de mencionar Michael Foucault. Já nos anos 60, ele destacou o campo da educação a escrever sobre saberes e epistemes, colocando questões norteadoras e instigantes como o que eu posso saber ou o que eu posso ver e enunciar em tais condições. Carvalho Silva, 2006. Mas será que nas obras Vigiar e Punir, de 75, e A História da Sexualidade, em 88, ao tratar de forma inovadora a questão do poder como rede de relações de força que se difunde em todos os espaços da sociedade, que ele lançará interpretações sociológicas importantes na investigação do processo disciplinário e dos sistemas escolares? Na contemporaneidade, dentre os autores referenciais importantes na sociologia da educação, devem ser citados ainda François Dubet, Alain Tourin e Edgar Morin. Dubet tem dedicado quase toda a sua obra à pesquisa do campo da sociologia da educação. Estudou nos liseus franceses, os estudantes, os jovens e suas galeras e a instituição escolar propriamente dita. É um referencial obrigatório no estudo dos jovens e da juventude. Nos últimos anos, tem se dedicado ao estudo sobre o que seria uma escola justa, que trabalha em questões da igualdade e da justiça escolar. Em 2002, Alain Tourin, em artigos sobre a globalização, publicado em número especial do Caderno Mais, na Folha de São Paulo, observou que o crescimento depende cada vez mais de fatores como a educação, a organização do Estado, o modo de governança e também o modo de distribuição dos produtos nacionais. Em 2002, ele elaborou na ocasião algumas propostas para o combate às desigualdades sociais, destacando a educação em primeiro lugar. prioridade absoluta à educação, pois os menos instruídos são os mais afetados pelo desemprego. Nos anos 90, Tourin já tinha elaborado uma proposta de escola do sujeito, um novo sujeito histórico, que combina identidade pessoal e cultural, um sujeito que clama e defende direitos sociais e culturais. A nova escola deve reconhecer a existência de demandas individuais e coletivas, a comunicação intercultural, a diversidade histórica e cultural e promover uma gestão democrática. Motivação. Objetivos estratégicos e memória cultural devem ser seus princípios estruturantes. Tourin polemiza e contesta várias das abordagens sobre o multiculturalismo, defendendo a interculturalidade. Dentre os principais autores contemporâneos que defendem o multiculturalismo, destacam-se Charles Taylor, Peter McLaren, Stuart Hall, Henry Giroux, Andrea Semprini, Kim Licka e Bernstein. Edgar Morin é outro contemporâneo de destaque na sociologia da educação. Elaborou um vasto programa de estudos sobre a sociologia da complexidade, no qual articula o objetivismo das estruturas sociais com o subjetivismo dos agentes e atores. Ele recupera contribuições de Bordeaux e Foucault e analisa os atores sociais em seus discursos e práticas como portadores de inovações sociais. Os atores produzem o sistema e são parte dele. Tem relações sociais de solidariedade e conflitualidade. No campo da educação, Morin destaca a necessidade de religação dos saberes, de que se realize uma reforma de pensamento para captar as realidades complexas. Deve-se entender o contexto no qual se realizam as ações dos homens e mulheres. O educador deve ter uma cabeça bem feita e não uma cabeça cheia. Deve trabalhar com a pedagogia da pergunta e não com a das respostas. Atribui importância para uma concepção de ciência como construção humana e não um leque de verdades eternas e perenes. A ciência é vista como um processo recursivo que se constrói e se desfaz para se refazer depois novamente. A ideia de reflexividade está presente o tempo todo. Novos temas na sociologia da educação. Perspectivas atuais no ensino e na pesquisa. Sabe-se que as principais abordagens da sociologia da educação focalizaram prioritariamente os próprios sujeitos participantes das escolas especialmente os professores e os alunos. Era uma abordagem essencialista baseada no estudo da ordem e da autoridade. Esta visão tradicional da educação tratava o professor como agente transmissor de informações. As ordens religiosas dos jesuítas foram exemplares nessa didática. O sujeito da sociologia da educação trará novos aportes existencialistas baseados na experiência vivida. Na atualidade a disciplina sociologia da educação consolidou-se e ampliou seu escopo bastante diferenciado do currículo francês do século XIX. Novos temas ganharam centralidade tais como políticas públicas educacionais, participação da comunidade educacional, cultura escolar, gestão democrática, inclusão escolar, social, digital, violência nas escolas, etc. Mas a grande inovação é dada pela perspectiva de como as novas temáticas são tratadas sob enfoques de gênero, diversidade cultural, classe, etnicidade, religião, nacionalidade, justiça social, subjetividade, segregação social, inclusão e exclusão social e fundamentalmente o tema da cidadania. O multi e o interculturalismo e o interculturalissimo surgem no rastro destas discussões, assim como na discussão sobre a esfera pública, responsabilidade e compromisso social, etc. Nesse sentido, as abordagens sistematizadas na primeira parte deste artigo, especialmente as de Abermans, Honneth, François Dubet, Alain Turin, Edgar Morin, C. Taylor, McLaren e Stuart Hall são os pilares de sustentação teórica dos novos temas. Os novos aproxos metodológicos que pautam as novas perspectivas da sociologia da educação fogem do antigo modelo francês, construído sob a ótica do positivismo, em sua versão funcionalista, em que se destacam funções tradicionais ligadas à busca de se estabelecer regularidades, propiciar o treinamento cognitivo e cuidar do planejamento educacional, visto como uma ferramenta técnica. Parte dos novos aproxos resgatam a perspectiva empirista, muito preocupada com as avaliações, medições, comparações, índices, exames, promoções de habilidades, etc. Tão em voga na condução das políticas públicas na atualidade. Mas outra parte da sociologia da educação contemporânea modernizou-se, construiu posições de criticidade, acompanhou o desenvolvimento das tensões e demandas sociais e as relações sociais resultantes. Esta nova sociologia olha para a escola de forma diferente, faz a crítica ao currículo, aos métodos de ensino, ao aprendizado centrado no aluno e não nas matérias, às barreiras entre o saber escolar e o não escolar. Young 2000 Na nova sociologia da educação, Bergstein, 93, e Apple, em 89, recolocaram o tema do poder e do controle social dos comportamentos nas formas de ensino existentes numa sociedade. A sociologia da educação ampliou o campo de ação para além da temática da educação como sinônimo de preparação para o mundo do trabalho. O tema cidadania ganhou centralidade recolocando a discussão da formação dos indivíduos para a vida e questionando a formação centrada na perspectiva de atender demandas do mercado. O reconhecimento social passou a ser um eixo das políticas educacionais e políticas e ações afirmativas passaram a ser adotadas, assim como analisadas e avaliadas. A nova sociologia da educação também tem lançado olhares para propostas alternativas de formação do ensino superior, construídas menos segundo novidades pedagógicas e mais centradas na especificidade dos sujeitos atendidos em suas demandas, reivindicações e pertencimentos. O tema da cultura ganhou centralidade nas novas abordagens. A interculturalidade encontrou na agenda da sociologia da educação como um dos grandes temas da modernidade contemporânea. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade ganharam destaques porque, segundo Torres e Michel, em 98, a realidade é construída por eventos não lineares. Não se considera o trabalho científico apenas pelo lado empírico, separado de seus fundamentos teóricos. A questão do poder também é considerada porque os fenômenos não são estáticos nem destituídos de relações sociopolíticas e culturais. Os estudos culturais possibilitaram a sociologia da educação inserir não apenas temas novos mas como os das diversidades e diferentes culturais. Cando, em 2009. Eles possibilitaram revisões históricas das abordagens, levando à temática do neocolonialismo e à busca de superação do olhar colonizador na prática educativa. inspirados pelos estudos de Williams e Thompson, Seid, Stuart Hall, McLaren, Quijano, Mignolo, Giró, Taylor, Boaventura, Santos, Castells e muitos outros, eles abriram novas frentes temáticas de estudo e pesquisa à sociologia da educação. Entre alguns dos sujeitos sociais que têm tido centralidade na nova abordagem da sociologia da educação, destacam-se os jovens, especialmente os excluídos socioeconomicamente. A categoria jovem refere-se a indivíduos que vivenciam processos específicos de socialização dentro de uma dada faixa etária. Muitas vezes ela é citada via uma de suas representações, a juventude, categoria relacional que posiciona os indivíduos como pertencentes a uma dada faixa etária, embora ela possa ter até mais idade do que esta faixa compreende, mas ele teria atributos daquela faixa. Os jovens são vistos como dotados de certas características que geram ações e produzem impactos. São, portanto, atores coletivos que desempenham papéis específicos na sociedade. Weissheimer, 2009. Expósito constrói outras dimensões para a categoria jovem, tais como condição juvenil e situação juvenil. Estas categorias referem-se ao modo como a sociedade constitui e atribui significados à juventude em determinadas estruturas sociais, históricas e culturais, dentro de escalas e hierarquias sociais. Expósito em 2003. Antônio Carlos da Costa, em 2002, sistematizou num quadro panorâmico instigante as imagens que a sociedade tem criado como representação sobre os jovens. Estes jovens, como participantes de coletivos organizados em movimentos sociais, podem ser estudados sob vários papéis sociais, tais como enquanto estudantes ou produtores de arte, nas galeras, nos blogs e redes sociais, etc. Estas práticas e comportamentos levam a outra temática relevante na nova sociologia da educação, que são os movimentos sociais. Movimentos não apenas dos jovens, mas de todas as faixas etárias, relativos aos seus pertencimentos, identidades de sexo, etnia, classe, grupo cultural ou religioso. Em suma, movimentos de direitos e demandas de bens e serviços. A sociologia da educação no Brasil. Como tem sido tratada e qual o escopo temático da sociologia da educação no Brasil. Visando trazer a discussão apresentada até agora para o contexto brasileiro, concluiremos este artigo com informações breves sobre momentos deste cenário. Consideram-se que a primeira obra sobre a sociologia da educação no Brasil foi a de Fernando de Azevedo, um dos introdutores do pensamento de Emile Durkheim no país. Após dirigir em 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação em trabalho com um coletivo de educadores considerado em 1933 um dos movimentos pioneiros na área da educação. Azevedo introduziu a disciplina Sociologia da Educação no currículo das escolas normais do Estado de São Paulo. Ele era diretor-geral da Instrução Pública de São Paulo. Os fatos sociais e as instituições educacionais deveriam ser na visão de Azevedo o foco central da Sociologia da Educação. Ele propunha o estudo sistemático da questão educacional brasileira. A seguir, Azevedo publicou três obras importantes Cultura Brasileira, Princípios de Sociologia e a Educação Pública em São Paulo. Somando o seu currículo de gestor público após ter participado de reformas educacionais nos sistemas de ensino vigente, Fernando Azevedo produziu Sociologia Educacional em 40. Com este livro deu continuidade ao trabalho de dotar os professores e alunos de obras básicas de sociologia. Lourenço Filho, outro gestor reformador e signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação, também publicou em 40 Tendências da Educação Brasileira, contribuindo para enfatizar a necessária relação entre educação e sociedade. Destaca-se ainda nos anos 30 um educador considerado marxista como Pascoal Leme publicou um trabalho sobre o ensino dos adultos e organizou cursos para operários no Distrito Federal Pilete Pradaxis Praxades em 2010. Caio Prado Jr., Antônio Cândido e Robert Svartes também contribuíram para a educação do pensamento social crítico brasileiro entre 40 e 60, referindo-se ao papel da educação sob uma perspectiva materialista. Entretanto, foi Florestan Fernandes que nos anos 60 produzirá a obra até então mais completa no campo da sociologia da educação. Educação e Sociedade no Brasil em 66. Como se sabe, Fernandes situa-se entre os principais representantes do legado marxista na análise do sistema educacional brasileiro. Desde a década de 50, ele enfatizou a educação como um fator decisivo para o desenvolvimento social e econômico de uma nação, teceu críticas aprofundadas ao sistema de ensino no país com qualidade diferenciada segundo as classes e camadas sociais que atende. Ao final da década de 80, Florestan retoma a temática dos processos educacionais analisando suas relações com a ciência e a tecnologia, visando um saber crítico para a transformação da sociedade. Fernandes, 89. A contribuição de Florestan nos anos 60 foi seguida por Maria Alice Forachi e Luiz Pereira, ambos da Universidade de São Paulo. Nos anos 70, Forachi trabalha o mesmo tema em obra com José Souza e Martins, 77. Otaísa Romanelli, 88, também contribuiu na mesma linha de perspectiva nos anos 70, assim como Bárbara Freitag, 79, e Maria Aparecida Gouveia, 71. Em resumo, vários autores deram grandes contribuições ao fazerem resgates históricos tanto sob as perspectivas da educação, Pilete, 91, Gadot, 83, Ribeiro, 78, Silvani, 91, sob o olhar das ciências sociais do Brasil, Micelli, 95. Mais recentemente, a Luísa de Souza Martins, em 2008, tem participado de grupos de trabalho e organizado pesquisas a respeito da sociologia no ensino médio. Observa-se que, progressivamente, a sociologia da educação foi ocupando um espaço importante, realizando análises diagnósticos da realidade brasileira e se afirmando como um campo específico dentro da sociologia, não mais como sub-item da sociologia geral, mas como um espaço de produção de conhecimento sobre a realidade educacional a partir de dados empíricos do país. A máxima positivista de integrar as massas urbanas advindas do meio rural ao desenvolvimento do país por meio da educação imperava na visão dualista que contrapunha o arcaico, visto como sinônimo de vida rural e o moderno predominante ou novo urbano industrial. Tudo isso acabou reforçando a necessidade e a importância da disciplina sociologia da educação como auxiliar dos diagnósticos e planos governamentais. Mas novas abordagens foram adotadas a exemplo dos diferentes enfoques sobre a cultura. Constata-se que os novos temas da sociologia da educação mencionados no item anterior têm tido penetração nas abordagens e estudos no Brasil, especialmente nas questões que dizem respeito ao comportamento dos alunos em relação aos professores e entre si, com ênfase nas diferentes formas de violência de um lado e nas inovações e criatividade de outro ao participarem de projetos sociais, redes sociais, etc. O sistema de ensino, problemas de sua gestão, estruturas curriculares, parâmetros, etc., conformam um bloco temático tradicional em busca de constante renovação. Contudo, há um campo enorme de investigação ainda incipiente no Brasil relativo à sociologia da educação e ao ensino superior. Mudanças recentes nas políticas educacionais, assim como a criação de programas e projetos específicos, têm alterado a composição social dos estudantes no ensino superior com a inclusão de afrodescendentes, índios, sem terra, etc. A entrada desta nova camada social tem alterado a oferta de cursos e grandes curriculares. Novos cursos têm sido oferecidos pelas universidades, como a pedagogia da terra para formar profissionais para trabalhar em assentamentos rurais. Trabalhos específicos na medicina têm sido criados para os alunos atuarem no campo da saúde preventiva em áreas de grande vulnerabilidade social. Engenharia Agrícola tem aberto cursos para profissionais que irão atuar junto a pequenos produtores ou com a produção cooperativa, novos produtos e tecnologias alternativas. Até os cursos de comunicação têm se voltado para as mídias e tecnologias sociais alternativas, visando a profissionais que não atuarem em processos de trabalhos diferenciados como nas ONGs, nas organizações sociais, OS, etc. Portanto, temas como o das cotas, políticas e programas de inclusão social e escolar, como o programa Universidade para Todos, ProUni, movimentos sociais e lutas pela educação, ensino religioso, vagas de acesso à educação infantil, o ensino técnico, as novas tecnologias e os novos requerimentos do mundo do trabalho, as conferências nacionais para a elaboração de planos decenais e outros são temas que acompanham as novas temáticas e abordagens da sociologia e da educação. Eles trazem implícitas outras questões no plano das identidades culturais, da justiça social, da democracia, cultura política, etc. A recente obrigatoriedade do ensino da sociologia no ensino médio colocou inúmeros desafios sobre a formação de professores nos cursos de graduação e licenciaturas. Há necessidade de debates sobre os conteúdos programáticos, metodologias, tipos de formação, materiais didáticos e de apoio, pesquisa sobre o ensino, temas sociológicos a serem abordados em sala de aula, etc. Temas cruciais da sociedade e da vida dos jovens adolescentes nesta escola básica, tais como a socialização dos jovens, formação de valores, debate sobre direitos, combate a preconceitos, intolerâncias, drogas, sexo, ou bullying nas escolas, etc. Podem e devem ser debatidos nos espaços da educação formal abertos com o ensino da sociologia, canalizando e ampliando o escopo da sociologia da educação. Formar novos e bons profissionais para esta área é uma urgência. Há também que se desenhar a distribuição das cargas horárias na grade curricular para que o ensino da sociologia não seja amascarado ou venha a ser substituído por outros conteúdos afins. Observações finais Este artigo objetivou fazer o mapeamento de grandes recortes no campo da sociologia da educação, resgatando a contribuição de autores clássicos e alguns contemporâneos, listando novos temas abordados na disciplina nos últimos anos e pontuando alguns momentos no desenvolvimento da sociologia da educação no Brasil. Esperamos que ele possa contribuir para que pesquisadores e profissionais, especialmente os que atuam na escola básica no Brasil, venham a ter uma visão panorâmica da temática e construam agendas para futuras pesquisas. Certamente, muitos autores, temas e estudos não foram contemplados por falta de espaço. Deve-se olhar não apenas para o campo dos sociólogos, mas pesquisar também o trabalho de muitos educadores e pedagogos.